Quando o sol se põe, nasce do lado de lá E antes que cê vá, quero conhecer o amor Tu, tem um jeito que só te vi Do gosto da fruta, te vejo sorrir É doce feito chuva de caju Chuva de caju Ai, 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 não boba por tu Ai, 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 não boba por tu Você na minha frente, eu sentindo saudade já Aqui parece que todo tempo do mundo é pouco pra te ouvir dizer Tudo, tudo aberto aos esconderijos Do vermelho que é teu preferido É doce feito chuva de caju Chuva de caju Ai, 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 não boba por tu Ai, 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 não boba por tu Eu chamei com os olhos e tortei É feito cachaça Eu sinto um embriagou Fui tão fumo, olha aí Um gole de amor Que tali, 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 tali zé Que tali, tali, tali zé Que tali, 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 tali O sol tem magia O amor me pegou, não tem mais jeito Feito chuva de verão, tu não me olhou por inteiro Tu vejo o jeito que só te vi, tu gosta da fruta, te vejo sorrir É doce feito chuva de caju, chuva de caju Ai, 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 tão boba por tu Ai, 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 boba por tu Me chamei, gozãi, me tortei, é feito cachaça, tô me embriagou Fui tão fuma, olha aí, num gole de amor Me chamei, gozãi, me tortei, é feito cachaça, tô me embriagou Fui tão fuma, olha aí, num gole de amor Fuma, fuma, fuma de caju